E o sonho de assistir os jogos da Copa do Mundo fez com que muitos torcedores viessem à cidade sem ter garantido um local para se hospedar. Pensando nessa possibilidade, a Secretaria de Assistência Social de Cuiabá destinou vagas em um albergue para atender esse público. O novo albergue instalado na rua Benedito Leite, no bairro Porto, tem capacidade para abrigar 50 pessoas entre homens e mulheres. As vagas são destinadas tanto para a população matogrossense, quanto aos visitantes que chegarem na capital durante a Copa e enfrentarem dificuldades para encontrar um lugar para pernoitar. Está colocado à disposição da sociedade para atendimento de imigrantes e também de população de rua. Então, para a Copa do Mundo, se houver necessidade de abrigamento, a unidade vai poder fazer esse atendimento limitado a essa quantidade de pessoas. Segundo o secretário, para conseguir um leito na unidade, é preciso procurar antes um dos centros de referência de assistência social, CREAS, que a partir desta quinta-feira, passam a atender em regime de plantão 24 horas por dia. São duas unidades de CREAS que a Prefeitura possui, que vão funcionar em regime de 24 horas até o final do mês de junho de 2014. Além do atendimento nas unidades, duas equipes da Secretaria Municipal de Assistência Social e parceiros vão percorrer os principais locais de festa durante os jogos da Copa. Entre eles, o FanFest e a Arena Cultural, para evitar casos de exploração e outros crimes contra crianças e adolescentes. Trabalho infantil, exploração sexual, situações que as crianças estejam submetidas a risco, abandono, as crianças que se perdem nos seus pais, as crianças e adolescentes que vão estar fazendo consumo de álcool e drogas, enfim, todas as situações em que os direitos dessas crianças e adolescentes podem estar sendo violados, eles terão o papel de fazer a atuação e os encaminhamentos necessários. Obrigado.